Música Em maio, Lages, na Serra Catarinense, recebe um seminário para discutir agroecologia. O evento será realizado nos dias 12 e 13. O convite para o evento foi feito pelo deputado Padre Pedro Baldissera, durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa. De acordo com o deputado, é a oportunidade de debater o cenário para a produção de orgânicos. E nós sabemos da dificuldade do Estado poder dar o seu aparato como Estado, como ente público, para que essas famílias, que são milhares de famílias por este país afora, que trabalham, se dedicam, mas infelizmente não tem essa sustentação, não tem políticas concretas. Ainda durante o pronunciamento, o deputado destacou o projeto de lei que trata da redução do uso de agrotóxicos na produção agrícola catarinense. A proposta, apresentada pelo parlamentar, tem como objetivo fomentar a produção de orgânicos no Estado. Nós queremos, através desta lei, beneficiar aqueles que produzem o alimento agroecológico e orgânico, porque eles já são penalizados pelo modelo de produção que existe no nosso país, onde o agronegócio, o modelo de produção convencional que nós temos hoje, se utiliza do veneno para produzir. Obrigado. 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 Obrigado.